Hello! Olá, tudo bem? Aqui o Teacher Slandiones com mais um vídeo respondendo perguntas dos alunos. E olha só que pergunta sensacional! O meu aluno perguntou, professor, como, por exemplo, fazer para entender o inglês falado? Que pergunta boa, não é isso? E assim eu vou poder ajudar esse aluno que fez a pergunta e também todos que estão assistindo esse vídeo que vai entender mais ainda sobre o inglês falado. Vamos lá! Primeira coisa do inglês falado é o que eu sempre venho falando em todas as aulas, não é isso? Listen and practice. Listen and practice. Tem gente que tem, digamos assim, tem aquela essência de entender o que eu quero dizer com listen and practice. É só praticando que realmente vai aprender inglês. Tá ok? A gente estuda um pouco e pratica muito. Essa é a ideia. Quando a gente fala assim, estuda inglês, aí na cabeça do pessoal já sabe o que tem que fazer. Estudar mesmo, parar no tempo e ficar estudando. Também já vi pessoas pensarem que, quando eu falo praticar, é estudar. Tem uma diferença aí, tá? Estudar você para, para analisar a parte gramatical, tá? E praticar é tudo que você aprendeu, colocar em prática. Tem gente que não gosta de fazer essa prática. Porque é assim, já teve alunos falando para mim, nossa, mas tem que ficar repetindo esse listen and practice, listen and practice. Eu já sei disso. Claro, tem que repetir. E é com a repetição que a gente aprende. E outra coisa, nós somos seres humanos. E, a qualquer momento, a gente pode esquecer. Por isso que eu gosto de lembrar. Como o pessoal, por exemplo, estão acostumados com o método tradicional, aí quando entra o método diferenciado, o método voltado à prática, aí parece que não gostam, tá ok? Não gostam. Mas o segredo para entender o inglês falado é ouvir bastante e repetir bastante, tá? E a leitura também vai ajudar no inglês falado. Porque é assim, tudo que está escrito não vai ser do mesmo jeito que vai ser falado. Essa é a ideia, ok? Como, por exemplo, uma frase aqui. Isto é uma caneta. Eu vou pronunciar, né? Eu vou falar assim. Des, es, a, pen. Olha só. Des, es, a, pen. Por quê? Está escrito desse jeito, tá? Agora, se eu for para o inglês falado, primeiramente eu tenho que ouvir. Des, es, a, pen. Olha só a diferença como ficou. Des, es, a, pen. Parece que juntou todas as palavras, né? E parece que eu estou pronunciando uma palavra só. Des, es, a, pen. Está vendo? Des, es, a, pen. Des, es, a, pen. Essa é a forma de entender o inglês falado. Prestar bem atenção na pronúncia. Ouvir bastante e praticar bastante. A minha dica é, primeiramente, tá? Pratique tudo o que você está aprendendo no curso. Incansavelmente. Você vai colocar em prática tudo, 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 tudo. Por quê? É, já no curso, tem bastante informações referente à aprendizagem, à prática. Aí, depois, pegou todo o contexto, pegou todas as aulas, aprendeu tudo, ficou fluente. Aí, começa a partir para outras coisas. Mas, quando for fazer isso, já vai estar com um conhecimento incrível na língua inglesa. Principalmente, na língua falada, né? Que é o dia a dia. Está certo? Outra coisa do inglês, né? Do dia a dia, né? Como entender o inglês falado. É como, por exemplo. What do you do? What do you do? O que você faz? No tradicional, o pessoal vai falar assim. What do you do? Não, está vendo? What do you do? What do you do? Essa é a forma. What do you do? Outra parte. Do you speak English? Eu não vou falar exatamente. Do you speak English? Do you speak English? A resposta. Yes, I do. Está vendo? Eu não vou falar. Yes, I do. No, never. Yes, I do. Olha só. Yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Essa é a forma de praticar para entender melhor o inglês falado. Certo? E outra coisa. Sempre eu vou falar nas minhas aulas. Listen and practice. Por quê? Foi assim que eu fiquei fluente em inglês em pouco tempo. Listen and practice. Ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. Praticando o quê? Vamos lá. Praticando a fala. Praticando a escrita também. Praticando a própria audição. Praticando tudo referente ao inglês. Ou digamos, as quatro habilidades. Que você sabe quais são. Vamos lá? O ouvir. O falar. O escrever. E o ler. Então, ouvindo e praticando tudo. Esse foi o segredo da minha fluência. E eu vou continuar fazendo isso porque é dessa forma que eu estou aprendendo. Certo? Forte abraço. Muito obrigado mesmo. E eu te vejo em breve com mais um vídeo respondendo perguntas dos alunos sobre o inglês. Bye bye. And see you next time. E eu te vejo em breve com mais um vídeo respondendo perguntas dos alunos sobre o inglês.